Música Fala rapazes da beleza Bom, fiquem sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para fazer um mapinha Faz muito tempo que eu não faço um mapa aqui para vocês Que chama Acho o botão, velho Mas não é qualquer acho o botão que a galera está fazendo Mano, esse daqui é o extremo Mano, é o mais difícil que vocês vão ver Então, se você quer que tenha mais vídeos Esse daqui aqui amanhã E depois de amanhã, mano, deixa o like Se tiver bastante like eu continuo esse mapa aqui, beleza E deixa na descrição, belezinha Belezinha, belezinha, belezinha Então vamos lá, vamos dar um look aqui Objetivo Vou deixar o botão na dificuldade máxima Eu entendi mais ou menos Vou dar um start aqui mesmo E vamos lá O que não foi, mano? Ah, foi sim Foi sim Não, não foi não Start, ah, a SPA começou A SPA começou Ou não? Não sei Acho que não começou não Tá, acho que beleza Aqui, ó Ah, beleza Começou agora Começou, tá Primeiro lugar Vamos ver E meu, estava falando no mapa Que tipo, mano 1% das pessoas acham todos os botões, tá ligado? Acho que vai ser muito complicado, mano Tá, vamos olhar por aqui Aqui não tá Aqui também não Deixa eu entrar na água Na água também não tá Ai, meu Deus do céu E eu consigo quebrar alguma coisa? Será? Não, não consigo Ó, não consigo quebrar nada, ó Não consigo quebrar nada Então eu tenho que achar mesmo, velho Tenho que achar mesmo Opa Opa Nossa, agora Barra... Ai, que... Que safado Que safado Eu caí no bait lá, mano Nossa Eu caí muito no bait ali, mano Nossa, tio Aquilo ali não era nada, mano Nossa Achei Achei Tá ali, ó Tá ali Só preciso ver como que eu vou subir Como que eu vou subir ali Calma Calma que eu preciso subir lá em cima agora, mano Vou ter que fazer alguma coisa, mano Deixa eu pensar Ó Daqui você sobe aqui Aqui você sobe aqui Mano, não vai dar Simplesmente não vai dar Calma Mano É muito difícil Calma Já entendi Mas... Mano, acho que é assim, ó Acho que é assim, ó Uou Uou Ah, não é assim, mano Não é assim, mano É alguma coisa que eu tenho que subir ali, velho Olha o tão difícil que é esse negócio, mano Caraca, tio Calma Calma que eu vou tentar de novo Vou tentar de novo Uou Ai, que droga Tipo, o botão tá ali em cima, ó Ai, eu caí de novo no negócio, tio Ai, meu Deus do céu Tô ficando com raiva já Tô ficando com raiva já Eu já achei o botão Mas e agora pra eu me pegar ele, mano E agora pra eu me pegar ele Ai, mano Deixa eu pensar Deixa eu pensar Hum... Eu acho que tem alguma coisa a ver com essa água aqui, mano Calma Calma, calma, calma Ó Ai, quase Se eu cair aqui, será que eu consigo ir? Eu não sei Calma, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Ok Ai Não jogou pra cima Nossa, tô ficando com raiva daquele botão, velho Sério Um Um Meu Deus, não é aqui, mano Não é aqui Não é possível Que a primeira fase é assim, mano Mano Não é possível não, mano Ó Ele tá ali Ele tá em cima daquela árvore, mano Meu Deus Como que eu vou pegar isso? Ai Calma Calma, calma Calma, calma Se eu pular daqui pra lá Não, não, não vai dar Não, não vai dar É, se eu cair naquele bloco ali eu consigo Calma Calma Um, dois, três e... Beleza, consegui Não vai Não vai, ó Não vai, não vai Não vai, mano Tô ficando irritado Tô ficando irritado Tô ficando irritado Muito Muito Tipo, muito Ai, mano Não vou alcançar ali Caraca, mano Calma Será que tem alguma coisa a ver com isso daqui aqui embaixo, mano? Mano, eu não consigo bater em nada Ah, mano Não é possível Não é possível, mano Que o primeiro eu não vou conseguir Não é possível que o primeiro eu não vou conseguir Aqui, pulei aqui Beleza Deixa eu ver Deixa eu ver Mas eu tenho que pensar em alguma forma de Subir nessa vinha aqui Ai, mano Tô ficando estressado já Calma, deixa eu Ai, e se for aqui, ó Ah Mentira Mentira Ah, ele falou Ah, você não achou que era tão fácil Ah, tá Entendi Senão eu ia ficar muito irritado Senão eu ia ficar muito irritado Se fosse, mano Na moral Eu preciso subir aqui nessa árvore, mano Como Que daí daqui Eu pulo aqui, ó Daqui eu pulo aqui Tem alguma coisa que eu devo fazer, mano Tem alguma coisa que eu posso fazer Não é possível Tem alguma coisa que, mano Eu tenho que fazer Ah, tô ficando irritado já Tô ficando muito irritado já Pera Tá ali, ó Tá ali, mas eu não consigo Nossa, tô ficando irritado Tô ficando irritado Vai Ai, quase que eu consegui Mano, eu tenho quase que eu esquece Assim que faz, mano Quase que eu esquece Assim que faz Ah, não Não, 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 não Beleza Ai, mano Se eu acertasse ali Era Acho que quase servia Se eu conseguir Pegar ali, vai Um, dois, três e Mano Eu tô ficando irritado Ah, mano Tá, o que que tem que subir aqui? O que que vai mudar? Mano Mano Não é possível, tio Não é possível Que eu não vou conseguir O primeiro Ficou irritado Será que se, tipo, ó Eu pular, ó Ó, a água Tá me jogando Pra cima Não tá? Será que eu consigo Ver o botão daqui? Calma 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 Ai, que raiva Calma 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 Não 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 Ah, mano Eu pareci no retardar Ah, mano Eu não consigo pular ali, mano Eu não consigo pular ali Não é possível Não é possível Que eu não vou conseguir Vai, 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 vai Vai Vai, 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 vai Tem que ter alguma forma, mano Tipo, eu já achei ele, mano Não é possível, não Caraca, mano Nossa, não dá Simplesmente não dá Simplesmente o botão vai ficar ali Ele vai ficar ali Eu não sei o que é Eu não sei como faz isso Não sei Não sei Tô desistindo Tô desistindo Eu acho que eu faço parte do 99% Que não consegue fazer isso Vai de novo Tu Ai, mano Achei que dessa vez ia, mano Aqui, ó Ah, mano Calma Pensa Pensa um pouco Pensa um pouco Pensa um pouco Onde que eu vou pensar Ah, mano Não é possível, mano Mano, alguma coisa é Não é possível Aqui, ó Tipo, se eu subir aqui, ó Eu consigo vir por aqui, ó Eu tenho que subir Nesse bloco Que é um bloco de altura, ó Ó, daqui eu consigo pular pra cá? Será? Spar consigo Mano, ó Eu vou ter que fazer um negócio Eu vou ter que fazer um teste Só um teste Ó Aí eu conseguiria, ó Entendeu? Mas, ó Não dá Não dá Eu precisava chegar aqui, mano Aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo pular daqui pra lá Calma, de novo, de novo, de novo, de novo Aqui, ó Tem que fazer assim, ó Calma Ou por aqui também Não, por aqui não Por aqui não Calma Desisto Desisto Não quero saber Nossa senhora Que level complicado de fazer Mano, imagina Se eu levei um Já foi complicado Imagina o level dois Isso